Bom dia pescadores e pescadoras, Guia Renan aqui na Flórida Ó, a pescaria hoje vai ser água salgada Meu amigo Mike me convidou pra fazer uma pescaria de marre e marre Os marre eles estão começando a chegar pra perto da costa Então a gente vai lá, vai ver se consegue pegar aquela janta pra vocês Que hoje eu tô liberado de levar um peixe aí pra casa, beleza? Tamo junto, curte aí, se inscreva que tem mais pescaria diferente chegando pra vocês Bora lá, bora lá, bora lá Tchau 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 Galera, a gente tá achando, procurando onde tá os pássaros E mato, bastante mato, alga Que vai ser lá que os marres vão estar, no caso os dourados Então bora lá que vai ter peixe grande pra sair O que a gente tá fazendo é pegando um filezinho de bonita Né? A gente coloca ele de trailer Passa aqui Vira Mede Acabou, vai ficar assim ó Dá uma olhada Aí é só jogar e Game on E tu tá soltando galera? E curricando Tá infestado De dourado aqui Então Deixa sair aí fácil 100, 150 metros de linha E acabou Só esperar o gigante entrar A gente tá Aqui na costa da Flórida Em Miami Esse cadê é fenomenal Tô na parceria do meu Parceiro Mike Acel Juan E a Tchutchuca Raíssa Atrás da câmera Pra gente aí Então agradeça a ela E siga ela Porque sem ela Não teríamos essas imagens pra vocês Pô A chama A chama A chama bastante Marre 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 Baby Baby Mano I Mano 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 Keeper Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, galera, é um atrás do outro, meu brother. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Rapaz do céu. Ali, ó. É dois, galera. É duble, galera. É duble. Esse aqui, galera. A gente não vai ficar... Um tá bem azul. Outro tá verde. Ele vai mudando. Olha. Vem aqui amor, vem aqui ó, olha o tanto de pesteia aqui. O que que deu? Vai aqui do lado pra você ver. Nossa, como eu tô fraca, olha o tamanho dele e eu morrendo aqui. É galera, a Renan tem que pôr pra pescar mais. Aí galera, pequenininho, você viu, Camila tem que pescar mais pra poder arrancar o peixe, né? A Renan tem que me pôr mais na frente do vídeo. Bora lá. Certo, não. É. 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 É, é a grande. Ah, ah! Ooooooh! É, 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 é! É, é, é! É, é, é! Para o que você está, Marzão! É, é, é! É, é, é! É, é! É, é, é! É, é! É, é! É, é! É, é... É, é... Vamos lá. Vamos lá. Vídeo finalizado, saiu peixinho legal, não saiu nada gigantesco, a gente tá no começo da temporada ainda, né? Eles estão vindo mais pra perto da costa. Se tiver gostando dos vídeos, se inscreva, ajuda nós aí que tem muita coisa legal pra ver pra vocês. É ou não é, Acel? É, bro. Tamo junto, pô, falou.